Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. A noite é seu e o que vamos fazer? Dormir. Não, vamos ver Vesta, se você puder. Vesta está mais perto para você ver. Para quem ainda não viu um asteroide, esta é a grande oportunidade. Mas vá com calma, não podemos ver o asteroide assim como nesta imagem. A olho nu você verá assim. Está vendo? Nem eu. Se você estiver em um local com condições ideais de céu e escuridão, verá sim. Aqui, ó, viu? Parece uma estrelinha fraca e abatida, mas é um asteroide. Mas se você usar um telescópio, verá sim. É, é isso mesmo, não tem outro jeito. Ou será que tem? Sim, se você usar umas técnicas de astrofotografias, verá o asteroide um pouco melhor. Vamos falar do bichão, depois eu mostro onde ele vai passar. Vesta está a cerca de 207 bilhões de quilômetros da Terra, mais longe do que o Sol. Dia 21 de fevereiro, já apresenta magnitude 5.99, visível a olho nu. Bem, teoricamente, de dentro da cidade, esqueça. Você vai precisar estar longe da cidade. Nada de poluição. Céu perfeito. Aquele céu que você vê um pouco da Via Láctea, já está quase bom. Vai reduzindo sua magnitude até 5.84, na noite de 3, 4, 5 e 6 de março. E continuará desfilando pela constelação de Leão, se aproximando da Terra. Mas não muito, vai continuar mais longe do que o Sol. Sol você já conhece, né? É o chefão do dia. Vesta com 530 quilômetros de diâmetro. É menor do que o planeta anão Ceres. Veja, à esquerda é Ígia, um sério candidato para o planeta anão. Se for mesmo, Ceres perderá o posto de menor planeta anão, pois Ígia possui um diâmetro aproximado de 430 quilômetros, enquanto que Ceres tem 950 quilômetros. Mas o vídeo é de Vesta, o asteroide. Veja Vesta, esta imagem foi obtida pelo ESO, o maior complexo de telescópios óticos do mundo e ainda usando o algoritmo para conhecer a forma do asteroide. Isso diminui a expectativa de você ver Vesta com perfeição, com uma velocidade orbital de mais de 19 quilômetros por segundo. Nós vemos Vesta no céu, como se estivesse parado, pois está muito longe para perceber essa incrível velocidade. Mas acompanhando o asteroide por algumas noites, percebemos com facilidade que ele se move em relação às estrelas. Com sua órbita entre Marte e Júpiter, Vesta está mais perto do que Ceres, já foi promovido a um proto-planeta. Proto porque não é planeta? Nem planeta não. Vesta possui uma crosta basáltica, ricos em ferro e cálcio. O basalto é formado quando a rocha derretida esfria rapidamente, confirmando que Vesta tinha um vulcão ativo, senão a rocha não derretia. Mas o mais intrigante de tudo isso é como que sabem que a crosta de Vesta é basáltica. Se ninguém foi lá para ver, a geofísica é linda. Até vulcão é possível deduzir que existiu por lá. Quanto ao basalto, foi descoberto através da espectroscopia, que é o estudo do Sol que reflete em uma superfície e assim analisa-se o espectro emitido e o absorvido. Registrando esse espectro encontrado, compara-se com espectros existentes aqui na Terra. É, adivinha, é o mesmo espectro emitido pelo basalto. É basalto mesmo, não tem outro jeito. Anote aí, tem basalto em Vesta. Vai que cai no vestibular. E é só basalto que tem Vesta? Não, se fosse a crosta seria homogênea. Mas os espectros dizem que tem mais. E além disso, estudando o albedo de Vesta, albedo todo mundo já sabe o que é, é o índice de reflexão da luz em um corpo. Se reflete tudo, o albedo é 1. Se não reflete nada, o albedo é 0. Se reflete metade, é 0,5. E o albedo de Vesta varia de 0,1 a 0,67. Esse negócio influencia na magnitude do asteroide também. Albedo baixo, o asteroide fica mais escuro. Albedo alto, fica mais claro. Bem, voltando um pouco para continuar. Estudando o albedo, viu-se que Vesta possui regiões mais escuras. E assim, dita-se que a crosta de Vesta não é homogênea. Ou seja, não é só de basalto que vive o asteroide. Tem outros materiais de nomes complicados e poucos conhecidos como eucrita, compostos do basalto como piroxeno e olivina. Além de outros que só servem para nos encher de palavras difíceis. No pó do sul de Vesta, podemos ver... Não, não podemos. Há uma grande cratera em torno do qual, segundo os estudos de espectroscopia, existe cálcio ou parte do manto da olivina que foi exposto à superfície. Enfim, o que mais encontramos na crosta de Vesta é basalto e algumas regiões de olivina. Agora é para arrepiar. Na década de 1960, caiu na Terra um pedaço de Vesta. Como que pode isso, Maurício? Sei lá, só sei que caiu mesmo. Por aqui já caiu pedaço da Lua de Marte também. Bem, vamos explicar como esse negócio funciona. Em um passado remoto, houve uma alguma colisão em Marte, na Lua e em Vesta, arrancando pedaços deles e ficaram zanzando por aí. De repente, a Terra cruza o caminho desses pedaços solitários. Eles talvez perguntam para a Terra. Quem és tu? E a Terra respondeu. Eu sou o fim da sua vida. E caíram na atmosfera da Terra. São chamados de meteoritos. E assim os cientistas têm uma amostra para estudar. Mas como você sabe que veio de Vesta? É intrigante, mas pertencia a Vesta. É isso que a espectroscopia diz. Bem, se pertencia, veio de lá mesmo. A identidade química do meteorito mostra que faz parte de Vesta, porque tem o mesmo material piroxênio. E se Vesta não fosse conhecido? Nesse caso, não saberiam que tinham vindo do meteorito até que descobrissem Vesta. Pode acontecer de cair mais pedaços de Vesta na Terra? Se tiverem mais pedaços zanzando por aí e cruzarem a órbita da Terra, pode. Esses destroços de Vesta se estenderam por todo o caminho, até que conseguiram escapar do cinturão de asteroides chamado de Fenda de Kirkwood, que funciona como uma espécie de escotilha para a libertação desses pedaços de asteroides do cinturão. A Fenda Kirkwood é livre de asteroides, porque a atração gravitacional de Júpiter remove o material do cinturão e o lança em uma nova órbita cruzando, às vezes, o caminho da Terra, Júpiter malvado. Ele não só nos protege, como também nos apedreja. Então veja o trajeto do meteorito, pedaço de Vesta que caiu na Terra. Foi arrancado da superfície de Vesta em uma possível colisão no passado, provavelmente um grande pedaço, um grande fragmento que também sofreu outras colisões, por restar no caminho dos demais asteroides do cinturão. Os pedaços desses fragmentos maiores foi lançado na Fenda de Kirkwood, escapando do cinturão e vindo em rota de colisão com a Terra. Rota de sacrifício, na verdade. O meteorito caiu na Austrália Ocidental, onde teve o fim de sua jornada orbital em torno do Sol. Agora ele é nosso, faz parte da Terra. É, meu irmão, esse meteorito comprovou de fato que Vesta teve atividade vulcânica. Ou seja, houve o derretimento, a composição de Vesta bate com a composição de meteorito. Agora vamos ver Vesta, no céu, se pudermos. Espere anoitecer. Agora vire para o leste. Espere agora a constelação de Leão nascer. Espere mais. O ideal é por volta das 10 horas da noite, para que Vesta fique em uma posição agradável para ser localizado. Para localizar a constelação de Leão, olhe para o leste por volta das 10 horas da noite e veja uma estrela em destaque nesta região. É Régulos, a estrela alfa de Leão. Mais acima à esquerda, vê duas estrelas alfa e beta de Gêmeos. E também esta outra estrela próximo, de Cão Menor. Encontrado o Leão, vamos localizar Vesta. Vamos nos concentrar neste triângulo estrelar da constelação de Leão. Vesta está entre as estrelas Chartan e Denébula, estrelas teta e beta de Leão, respectivamente. Veja o asteroide aqui. Se puder, use um binóculo ou um telescópio. Vesta vai caminhando noite após noite para dentro do triângulo Leonino. Dia 25, estará alinhado com as duas estrelas teta e beta. Dia 27 de fevereiro, será ofuscado pela presença da lua cheia. E nas próximas noites também. Então, aproveite para localizar Vesta. Nas noites de 3, 4, 5 e 6 de março. Nestas noites, estará perto da estrela teta. Um macete que eu gosto de usar no telescópio, para quem é pobre que nem eu, que tem telescópio que vem no doce, é este. Localize estas duas estrelas. O nome delas é irrelevante. Nem nome tem. No dia 13 de março, o asteroide começa a passar perto delas. E será fácil de ser reconhecido. Veja. Dia 14, 15, 16 e 17. E assim, eu espero que você possa ver Vesta, o asteroide. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se neste canal para ver mais vídeos como este. Fui! Inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este.